Desfiles destes alés, mães ciegues da justiça, verás que filha e teu não pátria amada, Brasil! Que misericórdia, pessoal! Olha só essa dupla dinâmica aí. Aonde chegamos? A que ponto chegamos, pessoal? Destruir um patrimônio que é o hino nacional. Desconstrução total, uso da linguagem neutra. Define o que é isso, pessoal. Se eles desconstróis, se tem coragem de desconstruir a nossa língua portuguesa, com certeza eles vão desconstruir e destruir a sua família. É isso que eu tenho trabalhado. Se você não sabe, tem uma lei municipal nossa que proíbe esse tipo de linguagem neutra, o ensino desse tipo de linguagem neutra, nas escolas em Manaus. Vamos juntos, em defesa da família. Precisamos defender os nossos valores e os nossos princípios. Por isso, conte com o vereador Raíl Fimaz. Nós temos a coragem. Eu já mostrei pra vocês. Vote 22-022. Juntos pela família.